Nova música do Grupo Só Pra Contariar Me Perdoa, Homem Dela Música bastante complicada pra cantar, viu pessoal? Ela é bastante alta e a letra bem difícil Mas a cifra tá aí pra ajudar vocês, beleza? Vamos lá Percego o castigo Nada mais foi assim mexido Caminho perdido Estou desiludido Tão arrependido Não tô falta de aviso Te tirei do meu mundo E hoje a cada segundo Penso em você Tento entender Tô com medo de tudo Você me dizia cuidar Não manda recado pro meu coração Eles podem ir lá e depois Tomar o teu mundo em outra direção E me pego brincando comigo É o que eu sempre quis escutar Doitando Tanto Só me interessa Meu amor Eu tenho pressa Me perdoa Me perdoa Tire essa saudade Essa dor Que invade a alma Que magoa Que magoa Só me interessa Meu amor Eu tenho pressa Me perdoa Me perdoa Me perdoa Tire essa saudade Essa dor Que invade a alma Que magoa Que magoa Valeu galera